Amores, pras plantinhas eu comprei esse fertilizante, que eu vou tá trocando ela de vaso, né, e vou tá usando esse fertilizante. Essas bolinhas aqui, que eu não sei o nome, pra colocar no fundo do vaso. Não tem jeito de comer? Não, é pras plantinhas. Eu comprei dois gantinhos desse aqui, ó, pra colocar na parede. Tá pendurando, né, as plantinhas, ele fica assim, ó, fica bem bonitinho. Depois que eu trocar ela de vaso, a peperônia, eu comprei esse outro vasinho aqui pra colocar ela, que ele é um pouquinho maior. Simples mesmo, só pra trocar ela de vaso. Comprei um borrifador que eu tava precisando, tenho que comprar mais, mas comprei esse pra borrifar água nas folhinhas delas, né. Um pratinho pequenininho, que é pra minha, como que é o nome? Espada de São João, acho que tá ali. E foi só. Esse aqui é o ganchinho de colocar aqui, ó, pra ela ficar pendurada. Ah, comprei também, deixa eu mostrar pra vocês, a, como que é o nome? Substrato, né, a terra pra mim tá trocando. Aqui é a rafis de vaso, ela ficava naquele vaso laranja dentro desse, então agora eu tirei ela e coloquei nesse. Aí eu vou tá batendo fertilizante nela também, regando ela, né, e agora eu vou mexer na peperô metadinha, ó, como que ela tá... Ai, que dó, nossa, dá vontade de chorar, de vê-la assim. Aí eu vou tá colocando ela nesse vaso, eu tô usando essas pedrinhas, ó, pra forrar o fundo, e um pouquinho de carvão, a moça lá da floricultura falou que é bom. E aí eu vou tá tirando essa terra aqui, ó, que deve tá com fungo, né, e tudo mais, e colocando o substrato, que é esse aqui. Substrato pras plantas. Então bora lá, né, agora a vez... Meninas, as plantinhas de vaso, a rafis coloquei nesse, os meninos tão ali tomando banho na ducha, porque tá um calor danado. E a peperô me coloquei ali, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tirei a minha tomambaia pra colocar um pouquinho de terra nela, e olha o tanto que ela tá maravilhosa. Tá linda demais, coloquei um pouquinho de substrato nela. Não reparem os meninos gritando que tão tomando banho ali, ó. Troquei a minha peperô me de vaso, agora eu vou tá aguando elas aqui. E o que que aconteceu, meninas, a terra deu formiga, deu formiga na planta, e aí deixou ela doente. Não sei se foi isso, ou se eu acabei regando um pouco a mais, né, mas acho que vai dar certo. Depois eu conto pra vocês. Esses dois vasinhos eu vou guardar, caso eu queira fazer alguma coisa depois nele. A terra que tava ela eu vou jogar fora, porque tá cheia de formiga, né. A minha espada de São Jorge, coloquei também um pouquinho de substrato nela. Tanto que ela tá lindinha. E coloquei essas pedrinhas. Essas plantinhas estão, cuidado, agora é só regar. Quem tá com frio aqui, que tomou... Vou pegar a toalha pro Theo ali também. Dar um banho neles no chuveiro agora, quentinho. Finalizei as plantas. Que amor, o Dom tá querendo mamar, né, Dom? Eu fico tão chateada quando as minhas plantinhas ficam assim, nossa. Eu não sei o que que eu fiz, se foi formiga mesmo, porque tá cheia de formiga, mas agora eu acho que vai dar certo. Depois eu compartilho com vocês, tá, se der certo. E é isso, amores. Muito obrigada por estarem me acompanhando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!